Pessoal, bom dia, dia de Tiradentes, 21 de abril. Estou no aeroporto de Confins, Minas Gerais, me dirigindo ao portão de embarque para o Rio de Janeiro, Santos Dumont. Vou com uma certa tristeza também, porque eu fui agraciado com a medalha mais importante, a honraria mais importante do estado de Minas Gerais, do nosso governador Romeu Zemo. A medalha da Inconfidência, mas nesse momento pedi a compreensão, inclusive, para recebê-la numa outra oportunidade. Entendo que é importantíssimo estar nas ruas com todos aqueles que no Rio de Janeiro protestarão também contra os abusos que estamos vendo e a favor da nossa democracia e da nossa liberdade. Então, muito honrado com a distinção que receberia hoje aqui, parabéns a todos os demais agraciados. E nesse momento, apesar de inicialmente ser programado para ir lá, me dirigindo ao portão de embarque para estar junto com todos aqueles que estão defendendo um Brasil melhor, um Brasil em que a gente não tenha esses abusos todos e tenhamos democracia, liberdade e justiça de verdade. Se você é do Rio de Janeiro, encontro você em seguida nas ruas e em Copacabana. Eu quero começar a minha fala fazendo uma pergunta para vocês. Quem aí lembra da primeira vez que usou o papel higiênico? Alguém lembra? Pois eu me lembro. Eu usei pela primeira vez, aos 12 anos de idade, que foi quando eu saí da ditadura cubana. Cheguei no Brasil, um país com liberdade, um país próspero. Que aí eu conheci o papel higiênico. Eu venho de uma realidade de muitas primeiras vezes. Aqui no Brasil, a primeira vez que eu usei papel foi aqui. A primeira vez que entrei num supermercado cheio de comida e eu fiquei atordoada. Porque eu não estava acostumada a ver tantos produtos variados. A primeira vez que eu ouvi falar do YouTube, do Google, eu não sabia o que era, eu não entendi o que era. Foi aqui no Brasil. E eu queria agradecer ao presidente Bolsonaro por ter me dado a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. A menina que chegou aqui aos 12 anos de idade, hoje está com 24 e está tendo a oportunidade de falar com milhares de pessoas. Coisa que no meu país eu nunca teria. E queria agradecer ao Bolsonaro também, porque está arriscando sua própria liberdade em prol de uma nação. Um homem que defende a democracia, que dá voce a uma cubana. Eu venho de um país onde o salário mínimo é 90 reais. Onde quando criança eu tinha que seguir a cartilha que a ditadura mandava. A saúde é precária. Infelizmente, eu ainda tenho familiares lá que sofrem com aquilo. E aqui no Brasil, muito me revolta. Tem um cara que hoje está na presidência da república. Quando o ditador do meu país morreu, ele falou que sentia a morte do Fidel como a morte de um irmão mais velho. Eu sou obrigada, somos obrigados a aguentar um cara que está na presidência da república e defende ditaduras. E tenta financiar de todas as formas possíveis. Por isso, eu falo para vocês. Temos que lutar pela nossa liberdade. Como minha madrinha, Bia Kicis, sempre fala. A política é como uma TV sem controle remoto. Se você não levantar para mudar, vai assistir ao que não quer. Viva o Bolsonaro! Viva a liberdade! Viva o Brasil! E que Deus nos abençoe! O povo já vem com a liberdade. Foi, foi! É, se o meu presidente... O povo já vem com a liberdade... O povo acima, o povo cumprimenta... O povo bate no peito dizendo... Eu faço parte da liberdade do Brasil! Vamos para a cabana aqui, montada, pessoal. Só certo mil. Vem para a rua, vamos lá! Vem para a rua! Vem para a rua, vamos lá! Vem para a rua, vamos lá! Vem para a rua, vamos lá! E agora já se encontra aqui!